Ok, os vídeos andam, volta e meia, terminando sem sentido, mas não tem problema. Fala aí, galera, aqui é o MPS. Estou de volta com mais um vídeo especial de detonador. Out of my way! Vamos fazer a missão aqui. Primeiro, vamos atender o telefone e ver quem está ligando. Pá, Sr. Vercedi? É, agora sou eu. Sr. Cortez. Você estava na minha partida? Sim, eu me lembro. Sr. Vercedi, foi o mais inforcionante incidente que aconteceu quando você foi ligado. Eu sei. Ah, tranquilo, mano. Beijo na bunda. Ferro 4. Ebay-o. Ebay-o. Olha lá, coisa que só acontece ao vivo. Ah, eu quero. Não, eu quero. Tome, tome, pega. Agora, o negócio de propriedade não é tudo sobre a fluta e o papel. É sobre a perna e a perna. Você está com a perna, filho? Oh, sim. Eu estou. Ok. A perna e a perna e a perna e a perna. E você olha para mim como o tipo de cara que o persuadou. A persuasão é o meu forte. Sim, ele vai estar no clube do clube do Golf Course. Eles não permitem armas, então seus guardaços não estarão pagando advogados. E aí, eu tenho uma memória. E, cara, você vai precisar de uma roupa apropriada. Esse cara é o meu novo amigo. Eu nunca vi meu amigo com o que eu vi antes. Oh, sim. Tomei falando de novo. E, cara, cada missão a gente está trocando de roupa, porra. A gente vai virar um traverco desse jeito. Troca, troca, que Deus o livre. Olha ali. Olha ali, uma pistola para quem ainda não tiver. Está aí mais uma arma do jogo. Essa eu nem lembrava muito bem, mas ainda bem que o Tom já está cansado. Mas ainda bem que nós pegamos. Eu não sei se tem arma lá em cima. Quem quiser dar uma olhada. Eu não vou olhar agora, não, para a gente ir rápido. Tic-tac, 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 tic-tum-tum-tum. E vamos lá. Aqui o meu pitbox muito bom. Pitbox, sim. Pitbox. Não é pitbox. Ok, vamos lá trocar de cabeça agora. Vamos trocar de cabeça agora. Porque é só trocar de camisa e você é o 007 aqui. Você está disfarçado a 100%. Vamos lá. Ok. É isso eu? Eu sou. Opa, quem disse isso? Foi você, né? Foi você, né? Acho que foi você. Volta aqui, viado. Vai falar de novo para você ver. Tinha um policial aqui perto. Ainda bem que esse jogo é antigo. O policial não vê. Olha aqui. Tem que sair do carro, lembre-se. O alvo está... E eu não vou ler porque eu estou com preguiça. Ok. Mas o alvo está lá na partida de golfe dele. Tranquilão. Não, não. Ok. Eu não vou perder minhas armas. Oh, porra! Oh porra! Oh porra! Oh porra! Ok, ok. Vamos lá! Pronto, não parou! Pronto, não parou! Pronto, não parou! Olha aí, Taku! O Taku, pegando fogo! Oi! Vamos lá! Vida aí! Nossa vida tá em 100%. A gente já morreu alguma vez nesse jogo? Nessa jogatina nossa? Entre aspas, jogatina? Acho que já, né? Não replita! Deu replita! Deixa replay! Ok! Olha o nosso alvo ali! Sentado, como se não estivesse mais preocupado com a vida! O que faremos? O que faremos? Miro em Miro! Ah, qual é? Tô de brincadeira, né mano? Você tá de brincadeira, mano? Oh yeah! Missão concluída! Finalizamos! Vamos atender o telefone! Vem para o telefone, próximo ao mall em Washington! Por quê? O que você quer comigo, rapá? Não te conheço? Mas é isso aí! Terminamos a missão! Pra sair daqui... Já que eu tô aqui mesmo... E... Ou... Quase, hein? Pra sair daqui... Sem... Ter que passar lá na... Perto dos guardas... Não vai dar nenhum problema se vocês saírem também! Mas... Se vocês quiserem arranjar outro caminho... É só vir por aqui... E dar um salto por aqui! Não como eu! Porque... Eu não tenho gosto bom! Aí, ó! Pronto! Aí! Oh yeah! Aqui... Então tá liberada a nossa roupa! Se vocês quiserem... A roupa de... Golfista! Golfista! Acho que tá certo! E é isso, galera! Valeus, falou! Como sempre! Clique em gostei e adicione o vídeo favorito! E é isso daí! Tamo junto! E até o próximo vídeo! Fui!